Seu amor incomparável Ficando alguém que pudesse te cuidar Olhando em seus olhos posso ver E falar amigo, você nunca está só Há milhões conosco Sonhando que um dia o mundo será Menos cruel com vocês Eles estão sofrendo Sem entender Faça sua parte Ame também Esse amigo não se importa Se tem dinheiro ou não Não escolhe cor ou classe Quer carinho e atenção Olhando em seus olhos posso ver E falar amigo, você nunca está só Há milhões conosco Sonhando que um dia o mundo será Menos cruel com vocês Eles estão sofrendo Sem entender Faça sua parte Eu me também Que tu não é E falar amigo, você não está sofrendo Ai, você não está sofrendo E você não está sofrendo E você não está sofrendo E você não está sofrendo Amém nós conosco Sonhando que um dia O mundo será Menos cruel com vocês Eles estão sofrendo Se entender Faça a sua parte Cuide também Faça a sua parte Ame também Faça a sua parte E aí